A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Uma mulher foi atropelada na Avenida Getúlio Vargas na manhã desta terça-feira, 20 de dezembro. Segundo informações, ela atravessava a Avenida em uma bicicleta quando foi atingida por um veículo Renault Clio Sedan. O motorista tentou desviar, mas não conseguiu. Noelie Viegas foi encaminhada pelo SAMU para o Hospital Nossa Senhora do Carmo. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Bombeiros voluntários auxiliaram no resgate. A Brigada Militar também atendeu a ocorrência.